As ondas de calor são fenómenos meteorológicos em que a temperatura está 5 graus acima da temperatura média expectável para aquela altura do ano. Está muito relacionada com problemas a nível de saúde nos seres humanos e a nível ambiental. Os golpes de calor são fenómenos que acontecem quando a temperatura do ser humano, que é entre os 36 e os 37 graus, fica acima do expectável. Não é considerado febre, mas é muito complicado depois conseguir baixar essa temperatura. Para evitar que isso aconteça nesses golpes de calor, é muito importante a ingestão mais excessiva de água que nos dias habituais, é importante a utilização de roupa fresca, permanecer em espaços frescos e ventilados, evitar permanecer ao sol nos dias de maior calor, principalmente entre as 11 e as 17 horas da tarde. Recomendamos também o consumo de alimentos mais frescos, nomeadamente saladas, as frutas, evitar acima de tudo alimentos quentes. O consumo de bebidas açucaradas é desaconselhado, assim como o consumo de álcool. Recomendamos dessa forma a ingestão de água e de sumos naturais, sem açúcar. Há um grande risco de desidratação, principalmente nos grupos de risco mais vulneráveis, que são os idosos, as crianças, pessoas acamadas, pessoas com doenças crónicas, nomeadamente obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, acima de tudo. É importante também nas crianças, que muitas vezes não se queixam os bebés, de que sentem calor, de que não é importante estarem com abertos de roupa, tentar mantê-los com o mínimo de roupa possível. Os principais sintomas, quando uma pessoa está sujeita a um golpe de calor, são acima de tudo a sensação de temperatura muito quente, a sensação de febre, tonturas, palidez, transpiração excessiva, são dos sintomas mais frequentes nas pessoas que estão a sofrer golpes de calor. Se sentir esses sintomas, ou sim ver alguém com os sintomas que acabei de apresentar, é importante que se desloque ao serviço de urgência mais perto de si, ou então contacte para a SNS24, cujo contacto é 808 24 24 24.